No Parque Amazônia, uma pessoa flagrou quando um motoqueiro estava sendo levado pela enxurrada que se formou na Avenida Feira de Santana. Repare que ele não consegue sair da água. Um dos motoristas, que estava parado, aguardando para atravessar a avenida, sai do carro para ajudar o motociclista. Um segundo homem chega e se junta a eles. Os três, depois de muito trabalho, conseguem retirar a moto da correnteza. Na Avenida T9, uma das vias e a calçada ficaram tomadas pela água da chuva. E olha só como ficou a rua T38, esquina com T63, totalmente inundada. No Jardim Américano foi diferente. A rua C136, perto do Parque Vaca Brava, no setor Bueno, também ficou alagada. Em Aparecida de Goiânia, a chuva derrubou uma árvore que caiu na fiação elétrica, deixando todos os moradores da Vila Brasília no escuro.